O Rio Grande do Sul volta a viver uma situação vergonhosa em relação aos presos. Não há espaço nos presídios do Estado. E dezenas de homens esperam por uma vaga algemados a viaturas no meio da rua. A corrente interrompe a passagem em frente à delegacia. A calçada está lotada de carros da polícia. E os pedestres seguem pelo meio da avenida. É uma situação complicada, né? A calçada foi feita por pedestres, né? E aqui não está sendo. Sem vagas em presídios, as viaturas viraram celas. Hoje, eram quase 150 presos nesta situação. Algemados até ao volante dos carros. Policiais que vieram do interior do Estado para reforçar a segurança durante a Copa América agora cumprem a missão de vigiar os presos. E não é só isso. Os policiais são obrigados a buscar comida e acompanhar os detentos quando eles precisam usar o banheiro. Não é a primeira vez que o Estado passa por isso. Uma liminar judicial proibiu no mês passado que essa situação voltasse a acontecer. Mas a determinação não foi cumprida pelo governo gaúcho. Nos próximos dias, vamos anunciar algumas ações para a nossa infraestrutura penitenciária para que possamos encaminhar aí uma solução para os presos que temos em delegacias e em viaturas.